Olá, começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal da USP em Piracicaba. Intensificar a vocação artística e cultural do Salão Nobre da Exalc para a formação de plateia e promover a aproximação entre o público interno e externo. Com esses objetivos, a Comissão e o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da USP em Piracicaba criaram o projeto Música na Exalc, que oferece um novo programa musical, sempre com entrada franca a cada última quinta-feira do mês. E na estreia do projeto, o grupo piracicabano Ternamente Eclético traz um programa com obras de Mozart e Beatles. Confira! Música na Exalc surgiu desde que nós temos um piano novo, temos um conjunto orquestral e um espaço muito favorável para conselho. Então, essa sim, era uma vontade de muito tempo do diretor, do professor Cacheta, de aproveitar esse final de aula do dia e começo da aula da noite para ter atividades musicais aqui na escola. Então, projeto Música na Exalc é isso para trazer concerto e formar um público universitário, principalmente. O projeto Música na Exalc acaba fazendo parte de um conjunto de iniciativas que estão voltadas a referenciar a nossa instituição também como um ícone de cultura e, a partir disso, fazer com que a comunidade externa se aproxime ainda mais das nossas atividades, do nosso dia a dia, que a comunidade interna também seja brindada com uma série de programas culturais de alto nível. E, ao mesmo tempo, tem aí um objetivo de estimular esse gosto cultural, seja entre os nossos alunos, seja entre nossos servidores, não docentes, seja entre os docentes. E, a partir de uma primeira grande peça que foi recentemente adquirida, que é o nosso piano de meia cauda. Então, nós gostaríamos que este piano pudesse simbolizar um incentivo bastante grande para que esse espaço, o Salão Nobre, venha a ser utilizado por instrumentistas, por artistas de fato de renome, sejam de Piracicaba, sejam da região. E, com isso, nós começarmos a ter mais um tipo de reconhecimento de qualidade e, efetivamente, voltado à cultura. O Música na Exalc vai acontecer na última quinta-feira de cada mês. E a ideia é ter um repertório o mais eclético possível. Olha, nós já vamos começar com um que tem Mozart e Beatles. Na realidade, é trazer boa música para a Exalc em forma de concerto. O Grupo Ternamente Eclético é um grupo que nasce de uma necessidade dos músicos envolvidos nesse grupo, que cada um de nós tocavamos juntos há muito tempo e cada um fazia diversos trabalhos isolados também. E a gente sentia falta de um espaço onde a gente pudesse fazer música de todas as correntes, de todos os estilos. E a proposta foi justamente trabalhar tanto a música erudita quanto a música popular. Mais tarde veio o rock, o baião e tudo que a gente puder fazer de música, a gente está aberto. Nós estamos fazendo um programa de Mozart e Beatles. E, por isso, a gente vai se restringir a esses dois repertórios. Eu vejo de uma forma bastante saudável, porque a escola sempre procurou se integrar com a comunidade. E agora, através da arte, da música, eu acho muito importante. E Piracicaba já é conhecida pela sua tendência à música, com a escola de música. Então, esse evento de hoje é muito bom. Ele abre agora uma temporada de vários meses, parece todas as últimas quintas-feiras do mês. Então, eu acho muito legal. Eu acho maravilhoso a gente ter esse espaço, esse Salão Nobre lindo, maravilhoso. E que as pessoas que vêm caminhar aqui, ou as pessoas que estudam aqui, podem assistir o concerto depois de trabalhar ou de ter aula. Ou vir assistir o concerto depois de caminhar. Nossa, que maravilha, juntar tudo numa tarde só, não? Um, dois, três, quatro! Permitir que os alunos ingressantes no curso superior de Engenharia Agronômica da ESAL, que conheçam um pouco mais sobre o que aprenderão durante o curso. Com este propósito, o Grupo Experimentação Agrícola da ESAL, que promoveu mais um Dia de Campo. Confira! O Dia de Campo foi uma ideia inovadora dos professores da genética. O Bandel, junto com o Mente da Fitopatologia, de trazer um pouco da agricultura brasileira para os ingressantes da matéria de introdução de Engenharia Agronômica. Então, dessa forma, aqui no Dia de Campo foi dividido em quatro estações. A primeira estação, o pessoal comenta um pouco do preparo de solo, o que o agricultor precisa fazer para começar a lavoura. A segunda estação fala um pouco dos tratos culturais ao longo do ciclo vegetativo, início do reprodutivo. A terceira estágia fala um pouco de tecnologia de aplicação, mostrando o que é prago, o que é doença, como é controlado. E a quarta estação mostra um pouco da colheta, como é feita a colheta, em que época que é feito. E a pós-colheta, como devem ser armazenados os grãos para os ingressantes ter mais um estímulo, sabe, mesmo assim. A gente quer dar uma ideia geral do que é a agricultura, o que é o agro e o que é a engenharia agronômica. Então, através dessas aulas, nós possibilitamos aos ingressantes, que normalmente tinham só disciplinas básicas, contato direto com a agricultura, tendo ideia dos problemas e de tudo que eles vão ver durante os cinco anos de formação de curso. A disciplina foi reformulada em 2012. Então, é o segundo ano que nós contamos com a colaboração do GEA e de outros grupos e de outros professores da escola, de tal forma a que essa disciplina, durante esse primeiro semestre, os alunos saiam com uma ideia geral do que é a agricultura, do que é a engenharia agronômica. Ou seja, eles vão ter uma ideia de produção vegetal, produção animal, biotecnologia, recursos naturais e manejo ambiental, processamento de produtos agropecuários, engenharia de biosistemas e economia, administração e sociologia rural. Bom, eu gostei muito de ter vindo aqui no Dia de Campo para conhecer sobre a plantação de soja, as pragas que tem como cuidar da soja, sobre a umidade, o armazenamento, todo o processo de produção para gerar o nosso produto na alimentação, também o óleo do farelo, farelo do gado, enfim, todas as utilidades da soja. Bom, a minha visão sobre engenharia agronômica está mudando durante esse período de primeiro semestre que eu estou cursando, por causa que eu pensei que era apenas uma pequena parte que o engenheiro poderia atuar. E não, eu estou vendo que é uma ampla, desde o campo, a administração, a economia, a gente tem que saber um pouco de tudo para poder ser um bom engenheiro agrônomo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Um jardim para ser percebido através do toque e do aroma. Com essa proposta, a exposição Caminho Sensorial foi aberta no último dia 12 de abril, mostrando plantas de diversas texturas e aromas. A ideia foi concebida com base na versão em braile do livro infantil Quatro Contos em Quatro Cantos, obra distribuída pelas autoras durante a concorrida cerimônia de abertura da exposição no Museu Luiz de Queiroz. A ideia de montar um caminho sensorial veio desde um trabalho com ecoterapia quinesal, aqui com pessoas portadoras de deficiências motoras, que tinham a necessidade de trabalhar também com o tato, com uma parte mais, com uma habilidade que as plantas podem oferecer a essas pessoas. Então, há uns três anos atrás, eu montei um projeto, comecei a estudar esse projeto de um jardim sensorial. E eu, depois que concluído, fui convidado pelo Museu Luiz de Queiroz e pelas autoras do livro, o livro Quatro Cantos, Quatro Contos, a montar uma exposição. A ideia inicial, na verdade, era um arranjo floral para o evento e nós discutimos, por que não montar um jardim dentro do museu? Então, é um desafio, foi uma ideia nova, a gente quer tentar estimular os deficientes visuais e até as pessoas que enxergam, a se colocar nesse mundo. Então, a gente tentou idealizar esse jardim com essa proposta. E aí Amém. Amém. Há quatro anos nós idealizamos escrever um livro que falasse sobre ecologia e sobre os cuidados com o planeta. E tivemos o apoio em duas edições, uma por uma empresa e outra pelo Fundo de Cultura. E alguém nos deu a ideia, vamos fazer esse livro em braile, que seria uma opção a mais para aqueles que têm necessidades especiais. E a Fundação de Estudos Agrários de Queiroz resolveu apoiar o livro e em virtude até da demanda das edições anteriores, que foram muito bem aceitas em escolas e bairros carentes. Que a nossa intenção é promover a educação infantil para com o meio ambiente. São histórias que nós desenvolvemos que envolvem o meio ambiente. Então nós escrevemos histórias sobre rios, sobre florestas, tem a história de um dragãozinho que também já sabe trabalhar com computador. Quer dizer, são histórias que não só agradam as crianças, mas também a nós adultos. É muito gratificante você saber que a historinha que você escreveu também vai ser útil para crianças que não têm a cuidade visual normal. Porque nós escrevemos as primeiras edições, né, Leda, para as crianças. E agora também essas outras crianças com deficientes de visual vão aproveitar também. Vão se encantar com as historinhas. A gente conhece o pessoal aqui da Exau, que eu trabalhei no Sena há 34 anos. Sou aposentada de lá. Então a Carmen me chamou porque ela já me conhece, que eu e o meu marido, o Richard Kennedy, trabalhamos com origami. Inclusive o que mais motivou é que eu estou trabalhando com o pessoal da Vistar, que é o pessoal deficiente visual, dando aulas de origami. Então nós resolvemos fazer alguns personagens do livro, como está aí mostrando, né, os dragões e a menina e o menininho do livro mágico. Então foi esse o motivo, mas porque a gente está trabalhando com o pessoal deficiente mesmo, de visão. Então nós vamos fazer alguns personagens do livro, que é o pessoal da Vistar, 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 que é o pessoal da Vistar. Com o tema Quem Muda a Cidade Somos Nós, Reforma Urbana Já, a quinta edição da Conferência da Cidade ocorreu no sábado, dia 13 de abril, na Estação da Paulista. Um amplo espaço democrático para debates, trocas de ideias e até mesmo protestos, onde o poder público e entidades representativas da sociedade marcaram presença. Um espaço democrático para debater o futuro da cidade. Assim foi a quinta conferência municipal da cidade de Piracicaba, realizada no sábado 13 de abril, na Estação da Paulista, sob a coordenação do IPLAP. Entre palestras, apresentação de relatórios técnicos, grupos de trabalho e protestos, foram definidos os rumos da cidade para os próximos anos. A quinta conferência municipal da cidade, ela faz parte do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi implantado pelo Ministério das Cidades. Nós temos sempre, então, essa fase municipal de diálogo entre o poder público e a sociedade, onde saem propostas que são encaminhadas para a Conferência Estadual, que vai acontecer em setembro em São Paulo. E da Estadual são, então, criadas propostas que são encaminhadas para a Nacional. O tema de hoje, o tema geral é o seguinte, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Então, com base nesse tema, nós temos quatro eixos estruturantes, que seria participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, quer dizer, como é que as pessoas fazem para participar desse sistema e como é que a sociedade tem o controle sobre esse desenvolvimento urbano. O segundo seria Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, ou seja, os recursos, de onde vêm esses recursos para o desenvolvimento urbano. O terceiro eixo, instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial, ou seja, como é que você consegue promover a integração dos vários planos diretores, tanto urbano quanto de mobilidade, de saúde, de educação. Como é que você tem, então, políticas de integração, para que você não tenha planos separados e desintegrados. E o quarto tema seria políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. Desde o Estatuto da Cidade, essa questão ficou muito clara, de que a função social da propriedade, ela se sobrepõe sobre a função individual. Então, obviamente que está sempre garantido o direito individual da propriedade, mas, quando falamos em cidade, em várias situações é preciso que se promova o interesse social, às vezes, para ocupar vazios urbanos, esse tipo de coisa, terras que estão sendo deixadas ali para valorizar, esse tipo de coisa. Então, são instrumentos, então, que promovem essa função social da propriedade. A questão do controle social, ela pode ser enxergada e pode ser feita de várias formas. A gente não... seria um erro a gente pensar que existe uma forma específica ou a melhor forma. Não é verdade, né? Se os movimentos sociais, a sociedade civil, por sua espontaneidade, realizam atos de, digamos assim, de indicação de como deve ser uma determinada política pública, atos que não precisam estar necessariamente num conselho ou nem precisam ser feitos numa relação muito mais próxima com a prefeitura ou o governo do estado, mas são atos livres e espontâneos. Essa é uma forma de exercer controle social. A outra forma mais institucional seria, sim, através de conselhos, através de espaços, como as conferências, né, como a que nós temos aqui hoje, que são formas que o estado brasileiro e a sociedade brasileira encontraram, sobretudo a partir da Constituição de 88, né, de realizar esse encontro entre sociedade, estado, governos, enfim, de maneira que possamos produzir políticas públicas mais eficientes e mais antenadas com as necessidades da população. Então, essa é uma outra forma, já mais institucionalizada, de também exercer o seu controle social. Existe uma outra possibilidade, que é, inclusive, aqui em Piracicaba, a Unesp colabora, né, que são os observatórios cidadãos ou os observatórios sociais, né, que são formas que a sociedade civil tem encontrado nos últimos anos de, preservando o seu próprio espaço, ou seja, sem necessariamente entrar numa relação, num contato com os governos ou o estado, estabelecer indicadores, parâmetros, maneiras, formas de avaliação das ações do poder público. Uma outra forma, talvez a mais consolidada de controle público, são as eleições, né, de quatro em quatro anos a gente tem as maneiras de modificar. Esse aqui está indo bem, então vamos manter. O outro não está indo tão bem, a população decide por uma outra alternativa de poder, de pessoas que vão governar, ou seja, o município, o estado ou o Brasil como um todo, né. Então, acho que a gente tem que pensar de maneiras bem, tem que pensar nessa diversidade das formas possíveis de controle social. O planejamento urbano no Brasil, com o Estatuto da Cidade, tenta fazer com que o planejamento seja da população. a cidade seja do cidadão, fazendo com que assim esse cidadão consiga obter a sua cidadania, seja, trabalhe conjuntamente com o poder público para organizar o seu espaço e a sua cidade. É muito válido, né, essa intenção, só que eu acho que a gente no Brasil ainda não tem essa participação como uma forma da nossa cultura. Então, por isso, acho que a gente não teve todos os resultados esperados. Mas isso é válido, né, precisa ser continuamente implantado, só que a gente precisa começar a fazer com que isso venha fazer parte da nossa cultura. Talvez a gente tenha que colocar essa participação dos nossos cursos de segundo grau, né. Fazer com que o cidadão realmente entenda que a cidade é dele, que a cidade e os espaços devem ser gerenciados por ele. Desde o dia 5 de janeiro, que o povo está pagando, tendo que tirar a comida para poder pagar transporte. Ao final do evento, os participantes elegeram entre seus pares os delegados que representarão Piracicaba na fase estadual da conferência, assim como os integrantes do conselho que acompanha, a partir de agora, as propostas elaboradas durante o evento. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O TV USP Informa está de volta e agora trazemos a você mais uma reportagem da série sobre os cursos da Exalc. Confira quem é e o que faz o gestor ambiental. Num mundo em acelerada transformação, onde a produção industrial e a prestação de serviços aumentam e incentivam o crescimento acelerado do consumo em escala nunca antes vista, a presença de um profissional que trabalhe na busca de alternativas para conciliar a preservação do planeta e as demandas por bens de consumo é cada vez mais necessária. Entre as diversas carreiras que convergem para atuar nessa área, hoje destacamos de forma especial o gestor ambiental. A carreira de gestão ambiental no Brasil é muito recente, nova mesmo, e o nosso curso aqui da instituição é o primeiro que a gente tem no Brasil. Surgiu em 2012, para vocês terem ideia de como isso é recente. E surge da necessidade do mercado mesmo. As questões ambientais emergem com uma necessidade de resolução dentro das empresas, principalmente, e junto à natureza. A apropriação dos recursos naturais foi de tal forma degradante que esse profissional é requisitado por várias áreas e vários enfoques. Eu escolhi essa carreira porque eu fui peneirando dentro da área da biologia até eu achar a área de meio ambiente. E dentro de todos os cursos que a gente tem hoje no mercado do meio ambiente, a gestão, para mim, foi o que engloba mais o todo, porque é toda a parte administrativa e prática do meio ambiente. Então, a gente não só desenvolve projetos para estar melhorando, a gente aplica esses projetos também. Dentro das áreas do curso de gestão ambiental, o que eu mais gostei, na verdade, foi uma característica mais genérica do curso, que é mostrar a questão ambiental do ponto de vista crítico também, tentando agregar ao conhecimento do meio físico essa questão da parte social, de entender o ser humano como uma parte dentro do meio ambiente na qual ele interage e também recebe as ações de sua ação. Então, isso é muito importante porque permite que a gente tenha uma visão ampla do meio ambiente, o que nos dá a possibilidade de atuar com mais eficiência e conhecimento dentro das áreas específicas da questão ambiental. A matriz curricular do curso de gestão ambiental é bem abrangente, tem um envolvimento holístico de várias áreas, principalmente em ciências da administração, ciências ambientais e ciências humanas, tendo ciências exatas para instrumentalizar esse profissional à necessidade. E o aluno tem, no início do curso, disciplinas básicas e depois, no decorrer dele, ele vai aprofundando, como eu já disse, em ciências ambientais e ciências administrativas, de gestão mesmo. E contempla tudo isso, ou vamos dizer que dá uma amarração em tudo isso, toda a visão ética, toda a visão de soberania do povo brasileiro em questões ambientais. Agora que conhecemos um pouco mais do curso, vamos explorar quais são as possibilidades de atuação do gestor ambiental no mercado de trabalho. O curso de gestão ambiental, ele proporciona atuação profissional, basicamente, acho que em três campos, que é a ação governamental, trabalho também na área de meio ambiente com ONGs, na parte não governamental, e também no campo empresarial. Eu verifico que essas três áreas estão muito propensas a receber pessoal e eu, particularmente, gosto muito da parte governamental, porque é onde a gente pode contribuir para políticas públicas ambientais e a melhoria efetiva da condição do meio ambiente. Mercado de trabalho para o gestor ambiental é bem abrangente, vasto. Ele pode atuar em empresas públicas, em empresas privadas, em ONGs. Eles têm atuado os nossos egressos, principalmente, junto aos ministérios de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente estaduais, as prefeituras municipais, junto a ONGs e empresas privadas também, que trabalham com questões ambientais. Então, eu tenho já uma ideia, assim, de trabalhar com a parte de água, tanto irrigação quanto saneamento básico e tratamento de esgoto também. É para onde eu quero estar gerenciando o meu curso, nos estágios e nas matérias optativas. Entre os profissionais já formados pela Exalc, que hoje ocupam posições de destaque no mercado, conversamos com o jovem Renato Morgado, do Instituto Imaflora, uma organização não governamental sediada em Piracicaba, mas com a atuação a nível nacional. Bom, dentro da área de gestão ambiental, que é uma área bastante ampla, eu escolhi atuar com políticas públicas. Então, para resolver os vários desafios ambientais que estão colocados para a nossa sociedade, a ação dos governos são fundamentais para buscar o equilíbrio ambiental. Então, eu trabalho com políticas públicas, mas da perspectiva da sociedade civil. Então, eu trabalho numa organização não governamental, chamada Imaflora, que busca participar e influenciar as políticas públicas locais na ideia de construir uma cidade sustentável. O meu dia a dia profissional consiste no acompanhamento das políticas públicas locais, principalmente nas relacionadas ao meio ambiente e à transparência pública, e na articulação dos diversos atores da cidade, para que a gente possa acompanhar e influenciar essas políticas. Então, implica no acompanhamento das ações da Câmara Municipal, da Prefeitura de Piracicaba, e na articulação com os movimentos sociais da cidade, para que a gente possa, nesse processo de articulação e diálogo, promover essa busca de uma cidade mais sustentável. A sustentabilidade, ela implica justamente em colocar todos os atores na mesa para pensar um modelo de desenvolvimento distinto do que a gente tem hoje. E o gestor ambiental, ele tem um papel fundamental na articulação desses diferentes atores, e é essa uma das principais atividades de rotina que eu implemento. E quanto às experiências durante a vida acadêmica? Quais são as lembranças que Renato carrega do tempo em que estudou na Exalc? Bom, o meu tempo de estudante, acho que só são boas lembranças, né? A vida universitária da Exalc, ela é bastante ampla. Além da disciplina, dos conteúdos do curso, a Exalc oferece a universidade nas suas várias dimensões. Então, tem a dimensão cultural, a dimensão esportiva, a dimensão do movimento sudantil, que traz experiências e desenvolvimento de habilidades muito importantes, e a realização de estágios extracurriculares que a Exalc oferece numa diversidade muito grande. As disciplinas que mais me influenciaram foram as disciplinas da área de ciências humanas, que permitiram compreender a questão ambiental a partir da sociedade. As questões ambientais, elas são questões da sociedade. Como a sociedade se organiza, como ela produz e como ela consome. Então, as disciplinas de ciências humanas permitiram eu ter uma leitura, uma compreensão mais crítica das questões ambientais. Quer saber mais? Então acesse exalc.usp.br ou ligue para 19 3429 4158. Confira agora a agenda de atividades da USP em Piracicaba para a próxima quinzena. O Grupo de Extensão em Sistemas de Gestão Ambiental, Pangea, formado por alunos do curso de Gestão Ambiental da USP em Piracicaba, promove no dia 10 de maio o Workshop sobre Gerenciamento e Análise de Riscos Ambientais. As inscrições estão abertas desde 8 de abril e podem ser feitas pelo site pangeaesalc.wix.com.br Mais informações pelo meio pangea.esalc.usp.br O projeto Música Nesalc volta a ocupar os espaços do Salão Nobre do Prédio Central no dia 25 de abril, a partir das 17h45, com o duo de Contrabaixo e Piano, com Walter Valentini e Cecília Belato. A entrada é franca e mais informações podem ser obtidas no telefone 3429 4597 ou pelo e-mail svcex.usp.br Com o objetivo de fomentar discussões socioculturais, o CinePeteco, iniciativa do Departamento de Ciências Biológicas, apresenta o filme The Wall, com a banda Pink Floyd. A exibição acontece no dia 29 de abril, a partir das 13h, no Amfiteatro do Departamento de Ciências Florestais, com entrada franca. Informações pelo fone 3429 4268, ramal 223, ou no e-mail eula.almeida.usp.br Já o Departamento de Economia, Administração e Sociologia promove, nos dias 4 e 5 de maio, o 10º SIGA, Seminário para Interação em Gestão Ambiental. O evento, que acontece das 8h às 18h em ambos os dias, tem inscrições abertas para 250 vagas. Os interessados podem acessar o site www.esiga.org.br ou ainda escrever para o e-mail sigaesalc.com.br Também no dia 4 de maio, acontece a 30ª Oficina de Aplicação de GPS de Navegação na Agricultura, uma iniciativa do Departamento de Engenharia de Biosistemas. As inscrições para as 24 vagas podem ser feitas através do site da FEALC, que é o fealc.org.br. Informações pelo e-mail cdt.fealc.org.br ou pelo telefone 19-3417-6604. Nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal da USP em Piracicaba. Nós agradecemos muito por sua companhia e lembramos que você também pode fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas e sugestões à nossa programação através das redes sociais. Visite nossa fanpage no Facebook, nosso canal no YouTube ou nosso perfil no Twitter. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.